Música Oi gente, deixa eu diminuir o zoom Esse zoom sempre é uma coisa Isso são horas de começar um vlog? Domingo às 5 da tarde? Não, não são horas de começar um vlog É... Na verdade A gente não fez muita coisa hoje É domingo, né? By the way E... A gente não fez muita coisa hoje A gente ficou em casa, tá muito frio aqui na minha cidade Deixa eu ver Deixa eu ligar, ver se dá uma... Uma clareada, porque foi o que eu disse Tá muito frio E tá... Tá um tempo bem escuro, sabe? Meio nublado Eu fui pegar essas roupas aqui que a minha mãe comprou Pra mim, ela me deu uma jaquetinha Ó Uma jaqueta jeans Bem bonitinha Ela disse que tinha achado uma promoção e quis comprar E ela comprou essa blusinha que ela tem... Ela é brilhosinha, ó É bem linda Então daí eu fui buscar lá na casa dela Aí eu fui dar uma voltinha com as crianças também De carro Rapidinho Tipo, não durou uma hora E... E daí eu fui comprar um negócio Que é... Ó, perdeu o foco É, eu acho foco Ah, olha ali o que eu pus na... Na porta da Elisa Eu fui comprar um negócio pra pôr no começo da minha porta Ali na entrada Ali na entrada Daí eu vou mostrar pra vocês Mas olha que bonitinho esse É da Elisa, ó Era do... E aí eu vou mostrar o nome dela Deixa eu ver se dá pra mostrar melhor Aqui eu te dá pra mostrar melhor É, ó É uma bailarina Eu não sei se eu já tinha mostrado Que eu pendurei Aí eu pendurei Porque eu não tinha o que fazer Porque ela não usa mais móvel, né Aí eu não tinha o que fazer Aí eu pendurei na porta Achei que ficou bonitinho Aí na porta das crianças Eu pendurei Nossa, gente Tá muito escuro aqui Deixa eu abrir aqui pra vocês Por causa da... Da... Cortina dos meninos Que é escura Aí na porta dos meninos Eu pendurei isso aqui Aí o Darth Vader Ali no canto Aí as coisas deles Aí aqui As guitarras E daí na porta Esse dardo, né Que se fala Enfim Vou mostrar pra vocês Estou descendo a escada Por isso está escuro O que eu fui comprar Além de ter ido Pegar as roupas da minha mãe e tal O que eu fui comprar Eu comprei esse negocinho aqui, ó Esse frame na casa china Pra colocar esse recadinho Na porta da minha casa Ó Porque eu tenho essa mania De... Não gostar de sapatos Em casa Eu não curto sapato em casa Primeiro que... Porque eu tenho uma criança Que qualquer coisa que ela come E derruba no chão Ela põe na boca de volta E segundo, sei lá Me acostumei Me acostumei a ter a minha casa Assim, tipo, sem muita sujeira Uma vez que você começa a adotar Esse procedimento de tirar o sapato Você vê que a casa se mantém muito mais limpa Por muito mais tempo Então, assim, é... Eu desinfeto a casa toda E daí ela se mantém muito mais limpa Por muito mais tempo Porque a gente realmente tem o costume De deixar o sapato Nesse banheirinho Na verdade a gente não deixa na porta Eu aqui, esse recadinho Pra quem vier, sei lá Visitar e tal Deixar aqui na porta Mas a gente tem esse banheirinho aqui Que a gente deixa todos os sapatos ali E... Enfim Então, eu acho bacana E tem gente que acha isso chatice Mas na verdade Eu também, na verdade Quando eu comecei a... Porque na verdade Quando eu morei no Canadá Eles fazem isso Eles deixam o sapato na porta E eu achava uma chatice Eu achava terrível Até porque Às vezes a gente tá com uma meia Meio, né Tipo, não lá essas coisas E daí é tipo A pessoa pede você tirar o sapato Deixar ali, sabe Eu achava meio chato isso Eu achava Tipo, meio falta de, sabe Noção da pessoa Mas depois Eu comecei Principalmente depois que eu tive filho Eu comecei a ver que Meu É fogo Porque às vezes a gente fica Numa neura Que a criança tá Sabe E meu Você dá alguma coisa pra criança Eu comei A criança às vezes senta E passa o negócio do chão Sabe O negócio que você deu pra ela Pra comer Ela passa no chão Assim Tudo E daí leva na boca Sabe Aí você começa Para e pensa Meu Deus Eu andei com o meu sapato Por todo o centro da cidade Eu vi uma vez Um cara matando um rato Com um sapato Entendeu E tipo Aquilo me traumatizou De um jeito absurdo Ele tava na minha frente Eu tava andando No centro Atrás dele Ele tava na minha frente Aí eu tava olhando Aí de repente passou um rato Tipo eu vi o rato saindo assim De uma loja do lado E atravessando Ele ia atravessar assim Na frente das pessoas E o cara viu o rato O rato tava do lado do cara E foi atravessar Aonde tava o cara Aí o cara pegou o sapato Levantou o pé Entendeu E deu com o sapato Na cabeça do rato E eu vi aquela cena Do cara amassando O pé na cabeça Do rato Aí eu comecei a imaginar Imagina se esse cara É um amigo meu E logo depois De sair daqui Ele vai pra minha casa Aí eu convido ele Pra entrar Com esse sapato Com restos Mortais De rato Grudado No sapato E daí a minha filha Entendeu Resolve comer uma bolacha Sentar no sofá Sentar no chão Entendeu E começa a bolacha No chão Bolacha na boca Entende É nesse sentido Que eu comecei Daí a falar Não Melhor não Entendeu Daí eu comecei A ser chata também E a exigir Entre aspas Que as pessoas Tirem o sapato E eu também faço isso Eu tiro o sapato Meu marido Todo mundo aqui Tira o sapato A gente anda só de meia Ou descalça No Na casa Mas é isso Gente Já é domingo Já é 5 da tarde Hoje não fez nada Tipo De muito interessante Então por isso Na verdade eu esqueci Juntou Foi uma junção De esquecimento E de não fazer nada interessante Que eu não fiz o vlog Hoje é 5 e meia A gente daqui a pouco Vai fazer a janta A janta vai ser uma pizzinha A gente comprou massa integral No mercado E a gente vai fazer a janta Aí quando a gente for começar A fazer a janta Eu ligo vocês Tá bom? Beijo Tchau Tô gravando você A massa integral Ó Da România É a primeira vez Que a gente tá testando Essa massa Né amor? É Vamos ver se é boa Aí tem tomatinha A gente tá usando Tempero sem sódio E a Elisa tá pedindo Jojo Que é queijo Jojo Jojo Meu Deus Vamos lá Aí o Paulo vai cortar Esse salaminho Vai pôr Aí depois eu vou mostrar Como vai ficar Orégano Verdadeiro São quantos amor? Você vai fazer três? Vou fazer duas agora Ah tá Essa aqui é a segunda Pai Você sabe como fazer pizza doce? A gente qualquer hora faz Se ele é uma pizza doce Se eu tiver as coisas pra fazer Eu sei Que hora a gente faz Uma pizzinha doce? A gente seria muito bom Ter uma pizza doce Pra sumir mesmo Ninja Jojo Você não acha que seria Nico Corre Tenta não correr Filho Ninja Jojo Peraí amor Deixa eu só Dar um close E vou tirar uma foto Oh sério Deve estar muito boa Essa pizza Tá gravando Um, dois, três Gravando Gente É Que horas são amor? Oito e meia? É Deixa eu ir lá ver A gente tá ameaçando Porque entrou ontem o horário de verão Nossa, entrou o horário de verão E tá tudo perdido Deixa eu ver O horário de verão Um dia fazendo onze graus É, onze graus O horário de verão Que é o verão esse Que tá onze graus Ai Quinze das nove As crianças já tão dormindo E a gente já Eles já comeram a pizza E agora a gente tá assando A nossa A minha é para o pau Ó E as crianças já tão deitadas A nossa tá assando E hoje fez um frio A gente quase não saiu de casa Então Esse vlog vai ser super curto E agora o que a gente vai fazer amor? Você vai finalizar o Não Finalizar eu não sei Eu vou continuar Eu avancei um pouco mais Vai continuar aquele The Last of Us Ontem teve uma Uma passagem De uma parte de fora Pra caralho Então eu vou ficar aqui com ele E vamos Esperar a pizza Ficar pronta Deixa eu ver Deixa eu mostrar um pouquinho Do videogame Eu tenho paciência Porque eu demoro Pra dar a primeira carga Ah é? E tem que guardar O copo da Elisa Deixa eu Ver uma coisa O palmo vive me pentelhando Porque eu não consigo Ficar quieta nunca Eu tô sempre guardando Coisa Ajeitando Ó Eu pus uma caixa aqui Que eu tenho que trocar E esse copo dela Tem água Geralmente eu deixo nesse Aqui Ai meus sacos de lixo Que eu tenho que comprar Cesta de lixo Gente Mas cesta de lixo É sério É tão caro Né amor Aqui Cesta de lixo Duas coisas caras Aqui No Brasil Não sei Em Curitiba Pelo menos Não sei se no Brasil Tudo Cesta de lixo Tipo facilmente Você morre com 50 reais Numa cesta de lixo Tipo Porque eu não gosto De cesta pequenininha Cesta pequenininha Você vai ter que ficar Trocando 3 vezes por dia A cesta Eu prefiro uma cesta grande Que te dure Pelo menos uns 2 dias Entendeu? Mas meu Uma cesta grande Custa Meu Tranquilamente 50 reais Tipo 45 Sabe como Muito absurdo Você gastar Esse preço Num cesto de lixo Então Não tô empolgada Pra comprar cesta de lixo E Qual que é a outra coisa? Ai Cesto de roupa suja O amor Lembra que na Argentina A gente tinha um cesto Mal bacana Pelo que a gente não trouxe E era um verde Super bonito Que eu tinha comprado No Walmart Barato Nem era tão caro E E aqui cesto de roupa suja Nossa Tem uns mó feio De plástico Por Meu 40 reais Tipo Plástico Ah não Tem uns bonito Lá na Tramontina De aço inox Que abre Automático 480 reais Nossa Sério Deve suportar Não sei Uns 10 litros Nossa 500 reais Tipo Não A vida da putagem Sem tamanho Tipo O pessoal serve O pessoal esquece Pra que serve aquilo Tipo Meu Você não está vendendo Uma máquina Ultrassônica Que Faz trabalho Em casa Você está vendendo Um cesto Não Um cesto Lixo Não Sério Olha lá The Last of Us Você já fez a metade Né amor Passei Estou com uns 58% Do jogo Agora É um negócio Zumbi Que Não é bem zumbi É uma infecção Não diz que é zumbi É E também não diz Como né Que aconteceu Não Não conta como aconteceu O jogo já começa Tipo com o negócio Começando E ele tem que salvar Essa menina Que Parece que Ela não pega Essa menina Ele encontra Do epílogo do jogo Até o jogo Efetivamente começar A ter um salto De 20 anos Daí ele encontra A menina Ele encontra A menina E parece que Ela Não pega O negócio Tipo Os caras Ela é imune É Ela é imune Ó Fiz um zoom Consegui ajustar Era a cor Ah Era a cor Que lá de cima Estava aparecendo Mais viva Estava melhor É Estou vendo Que está bem mais viva Agora Então tá Gente É isso A gente vai passar A noite aqui Junto Esperando a pizzinha Que está super gostosa Eu provei a dos meninos Está maravilhosa E é isso E nosso domingo Foi bem caseiro Também domingo Com 11 graus Não tem como É lei ser caseiro Entendeu E é isso Até o próximo vlog Beijo Tchau Dá tchau 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 Tchau